Oi, gente! É claro que eu não podia ficar de fora das comemorações do Sesc, não é mesmo? Imagina só, 76 anos com tanta coisa pra comemorar. Por isso, eu tô no Mosaico hoje pra gente relembrar o quanto o Sesc Goiás evoluiu nesse tempo. Então, vem comigo! Na área da educação, da pré-escola aos cursos de idiomas, o Sesc oferece o que há de melhor ensino para crianças, adolescentes e adultos das seguintes áreas. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação complementar. Afinal, a instituição sabe o valor da educação na formação cidadã e na transformação social. Já na saúde, o Sesc Goiás promove ações consistentes nas áreas de odontologia, oftalmologia, nutrição e cuidado terapêutico e saúde da mulher. Além dos atendimentos, são realizadas atividades educativas e de prevenção. Vai dizer se o Sesc não é especialista em reforçar práticas de promoção e proteção à saúde. Outro papel importantíssimo do Sesc Goiás é de minimizar as vulnerabilidades sociais por meio de atividades de caráter socioeducativo e assistencial. A instituição está preparada para promover a inclusão por meio de ações de segurança alimentar e nutricional, apoio social, além de trabalho com pessoas idosas e entidades filantrópicas. Um grande exemplo disso é o Mesa Brasil, um trabalho impecável de assistência social. Ah, e nem tudo na vida é trabalho. Ao pensar em lazer e diversão, claro que o Sesc vem na cabeça. Afinal, a instituição proporciona experiências diversas para você e toda a sua família. Com modalidades esportivas, competições e momentos de recriação. Não tem como não se apaixonar pelo Sesc. E como falar sobre os 76 anos de história do Sesc sem mencionar a cultura? O papel da instituição é também fomentar a produção cultural, democratizar o acesso e promover a diversidade. E nisso, o Sesc Goiás é especialista. Não dá pra negar. Tem teatro, música, literatura, audiovisual e biblioteca. A programação é referência e facilita o acesso da população. Como não se apaixonar pelo Sesc, né? Me diz aí. Só pra se ter uma ideia, aqui em Goiás existem três unidades fixas instaladas nas cidades de Goiânia, Jatai, Anápolis e Tumbiara, Caldas Novas e Pirinópolis. Além das unidades móveis espalhadas por aí. E o mais legal, o credenciamento Sesc é um direito de todo trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo, com carteira de trabalho assinada e seus dependentes. Ah, e ainda é gratuito. Tá esperando o quê? Acessa logo o site e vem descobrir esse mundo de vantagens. É o Sesc fazendo aniversário e nós que ganhamos o presente. E eu fico por aqui porque eu vou aproveitar pra agendar aquele passeio e curtir o mundo de vantagens do Sesc. Afinal, a vida acontece com o Sesc. Te encontra no próximo Mosaico. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri